O dia do casamento precisa ser perfeito. Para que o dia do casamento seja perfeito, a cerimônia, a celebração, que é o ponto convergente daquele dia, precisa ser extraordinário. Nós eternizamos aquele dia através da celebração. Toda celebração, cerimônia que realizamos, é personalizada. Nada de textos prontos, discursos decorados, mensagens copiadas. Todo o conteúdo da cerimônia, da celebração, é elaborado a partir da história de vida e de amor dos noivos. Para que o dia do casamento seja perfeito, para que a cerimônia seja extraordinária, vocês, noivos, precisam escolher o que há de melhor em termos de celebrante. Pense nisso. Fica a dica.